Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez família, com um carro aí que vocês ainda não viram andando na estrada E hoje a gente tá aqui pra trazer conteúdos aqui desse carro novo aqui do canal pra vocês Trazer um conteúdo aí de estrada, dando um rolezinho pela primeira vez na estrada com esse carro aqui, né? A não ser a vez que eu comprei ele, galera, mas eu comprei ele pertinho, né? Então, pô, andei pouquinho com o carro e hoje a gente tá aqui, então... Vou ligar o ar, né? Que calorzão, né? Esquentou legal, véi Então a gente... É praticamente a primeira vez que a gente tá andando com o carro, tá galera? A gente não tinha andado na estrada ainda E hoje, né? Vamos dar um rolê, vamos testar, ver como é que o carro se comporta aqui Aparentemente o carro é muito bom, tá galera? Muito bom de estrada mesmo, né? A gente já tá alguns quilômetros aqui andando com ele hoje E, pô, cê é louco, véi O carro é aquilo que eu falo, galera É aquilo que eu sempre falei em todos os vídeos do Cruze aí É um carro pra quem não tem muita pressa, entendeu? Só que você anda... Se você tá acostumado a andar de boa Se você tá acostumado, né? A andar tranquilo Ele é o carro perfeito, galera Perfeito mesmo, ó A gente tá indo aqui a 100 por hora E o carro se comporta muito bem Fica dois mil e pouquinhos giros, galera Então, o carro fica muito de boa o giro Só que não adianta querer acelerar, galera Não adianta querer acelerar Porque o carro não é um carro, assim Vamos dizer... Pro acelero, tá galera? Ele é um carro... Pra quem, ó... Que nem... Já vou até abrir aqui Porque tá vindo um Corolinha aí atrás Dá pra acelerar, galera? Dá pra acelerar Mas você vai perder muito questão de consumo E você não vai ter aquela força Que você teria num carro 2.0 Que você teria num carro 1.0 turbo Que, por exemplo Um carro 1.0 turbo, galera Você acelera Ele, por exemplo Você pega um Virtus da vida Ele é extremamente andador? Não é também Só que ele tem força pra te empurrar Você vai embalando, entendeu? Já o Cruze não, galera Você vai socar o pé aqui no acelerador Ele vai honrar E vai subindo muito devagar A velocidade Então não compensa Tem hora que... A não ser que você já esteja embalado, tá galera? Se você já estiver embalado Aí é bacana Aí é legal Porque o carro vai embora, né? A gente fez... Há pouco tempo atrás A gente pegou o outro pedacinho de estrada aqui com ele Que na verdade a gente tá voltando, né galera? A gente foi e já estamos voltando E na ida A gente tava atrasado E fomos mais embaladão 140, 150, galera O carro vai tranquilo Só que aquilo Ele não tem retomada Então por isso que você tem que tentar o máximo Deixar não desembalar ele, entendeu? Pra você aproveitar o máximo Do motor e câmbio dele Porque o motor e câmbio É o negócio, galera Ele não casa ali, entendeu? Você sente que se você soca o pé Ele urra muito e não vai Então assim Significa que o câmbio Talvez não tá casando com o motor ali Na faixa de giro Alguma coisa assim, tá? Lembrando, galera A gente tá usando ele no etanol, tá? Então ele tá na melhor fase aí Que é o etanol Que anda um pouquinho mais Tem quatro cavalinhos a mais E um pouquinho mais de torque Mas, família Se vocês não tivessem Não viram ainda Que a gente tá com esse Cruze 1.8 Já volto em alguns vídeos aí Volto em alguns vídeos Porque a gente explica certinho O que a gente tá fazendo com esse carro Por que eu comprei esse carro Qual é o modelo dele certinho Qual é a KM e tudo mais A gente fala bastante aí Sobre o carro Porque Pra explicar pra vocês, né, galera O que a gente tá fazendo então Com um Já vou postar a foto aqui, ó A capa Tirar a fotinha da capa pra vocês Então a gente fala bastante aí Por que a gente tá com esse carro aqui Qual foi o rolo que a gente fez No meu antigo Cruze 1.4 Turbo Que eu tinha, né Vocês sabem Que eu vim de um Cruze 1.4 Turbo E se a gente vai ficar com ele ou não Eu falei tudo lá no vídeo, tá, galera? Voltem aí em alguns vídeos Que vai tá lá Explicando pra vocês Então É... As primeiras impressões Que eu tenho do carro, tá, galera? Como é um dos primeiros rolês Que a gente tá dando na estrada aqui A gente já tem uma base aqui De primeiras impressões Do carro O carro é muito confortável Muito confortável mesmo, galera Eu tava até falando com o meu pai aqui Né Que... Meu pai tem um Cruze também 1.8 2012 LTZ E a gente tava conversando Sobre essa faixa de preço aí De 55 a 60 mil reais Que é mais ou menos A faixa desse carro aqui É... Pô Você não acha nada Né Que seja completinho É... E gostoso de usar Confortável pra usar É... Igual esse carro Então, por exemplo Eu tava comparando ali Com o Civic 2011, tá, galera? Você vai pagar hoje Um 52 aí Num Civic 2011 Bom Né? Um carro desse aqui Você vai achar entre 55 e 60 Um pouquinho mais caro Mas É... Você pega um Civic 2012, galera É... 2011 Véi Sei lá Eu acho esse carro bem superior Né? Não... Não diga questão mecânica, tá, galera? Que a mecânica do Civic Vocês sabem que é diferenciado Honda e tudo mais É... Câmbio Motor e câmbio Mas Questão, assim De acabamento De design De... Custo-benefício mesmo, tá, galera? Que o carro realmente É... O custo-benefício do Cruze É muito bom Porque é um carro Bem completão É um carro que já te dá Um controle de ação e estabilidade Airbags É... Um acabamento mais refinado Né? O acabamento desse Cruze Eu sou até suspeito de falar Que talvez ele é até melhor Do que o novo, tá, galera? Ele tem... Tem um... Um... Ele não tem estilo Não chega a ser um soft touch Mas tem um pouquinho De couro aqui, ó Você sente que ele tem Um acabamentinho melhor Mas... É... Tipo assim É melhor, entendeu? Eu sinto que ele é um pouco Superior Ao... O... Os concorrentes dele aí Mas enfim, família É um carro Que tem agradado Né? Eu tô usando o carro Já vai fazer mais ou menos aí Uns... Quinze dias E tem agradado, né? E eu já tive outro Cruze também Já tenho experiência Com o Cruze do meu pai Então... A gente já tem Mais ou menos Uma base aí Do que são os prós E os contras do carro Entendeu? E eu vejo que Pô, na estrada É aquilo, galera Pra quem anda na manha aí Ó, 100 por hora Você liga o pilotinho Automático aqui E vai embora, galera Não vou falar de média Agora Porque eu quero fazer Um vídeo de média Da estrada pra vocês, né? A gente já fez Um vídeo de média Mostrando... Uia! A rabiada que a... Que a Fiorino deu, velho Perigo Tá ruim o esmoroncedor dele, hein? Perigo Então a gente já... Já fez o vídeo de média Na cidade desse carro Tá, galera? É... Se vocês quiserem ver O vídeo de média na cidade É... Bacana, galera Foi uma... Não é que é bacana É uma média assim Que... Pô... O carro bebe, galera O carro bebe Não tem o que fazer, né? Ele tem ainda mais no etanol, tá? Meu pai usa o dele na gasolina É um pouco melhor Ele tava falando pra minhas médias aqui Mas... No etanol não tem muito milagre Então vamos fazer um vídeo de média aí Do... Do etanol na estrada também pra vocês Vamos entrar lá pelo outro trevo, né? A gente tá... A gente pegou um... Um... Um pedacinho de estrada aqui, galera Um pedacinho curto Pra poder... Espedrinha Ó, vamos... Ó, uma retomadinha aqui, galera Ó, você tem que puxar uma quinta Quintinha nele E eu não tô pisando, tá, galera? Tô relando o pé aqui Pra ele poder dar uma embaladinha a mais Mas assim Não adianta Se você pisar, galera Ele vai honrar Ó, por exemplo Já fiz a ultrapassagem Joguei sexta E vai embora, galera Então assim É... Eu deixo ele aqui no manualzinho Porque daí o piloto automático Ó, como eu falei Se você anda de boa Se você é um cara Que tem o pé leve É um custo-benefício Bem interessante Porque assim, galera Conforto é diferenciado De verdade mesmo A dirigibilidade dele A sensibilidade aqui, ó Ele é um carro bem direto Ó, você dá umas... Uma puxadinha Ele já tá esterçando O banco dele é um banco Muito confortável Ó, tá eu e meu pai aqui, ó Sobra espaço tranquilo Então assim É um carro pra uma família De verdade mesmo, galera Só vai penar um pouquinho mais Quem vai atrás Né? Porque esse carro aqui Eu tava reparando, galera Que ele... Que ele roubou um pouquinho Do espaço interno atrás Pra poder ter um porta-mala maior É o contrário do nosso, galera O nosso tem mais... Do nosso 1.4 turbo Que a gente tinha Ele tem... O 1.4 turbo tem mais espaço atrás Porém tem um porta-mala Bem menor do que a do esse carro aqui, tá galera? Mas bem menor mesmo Então, perde... É um perde e ganha, né? Esse aqui você tem mais porta-mala E menos espaço interno atrás Né? Que teoricamente Eu prefiro, galera Eu prefiro mais porta-mala Porque... Como na maioria das vezes É só eu e minha namorada Que viaja e tal Então... É mais tranquilo Agora se o cara tem uma família aí Com três filhos Talvez... Já vai... Vai sentir um pouco de falta Do espaço interno Mas é aquilo que eu falo É um ganha e perde, né? Porque daí você perde o porta-mala E assim vai Mas no geral, galera Tá aprovado Cruzezinho aqui Rolezinho de estrada com ele Não aceleramos hoje, tá galera? Até porque... Né? Só um teste na estrada mesmo, né? Não era um acelero em si Pra testar Se o carro anda bem ou não E etc e tal A galera... A galera não... Não gosta que eu faça Essa ultrapassagem assim Porque... Eu acho que é um costume Da nossa região Essas ultrapassagens assim, né? É... Com outro carro vindo, né? Na verdade é assim, galera Não tá certo também, né? Eu acho que poder Não pode fazer isso não Mas aqui na nossa região É... Todo mundo faz isso, tá galera? Todo mundo É difícil você ver Um cara que não faz Essa ultrapassagem assim Enquanto os caminhões Estão lá na terceira faixa Mas na verdade Eu acho que não pode também, não É arriscado, né galera? Se Deus o livre Um cara vem distraído Ou no celular E acaba tirando pro nosso lado ali E dá cagada Subi aqui, né? Mas é isso aí, galera Mais um vídeo pra vocês então Vídeo do Cruze aqui Um carro bem interessante Bem legal, né? Aquilo que eu falo É... Hoje por... Cinquenta e tantos mil Né? Quase sessenta mil reais É... Sei lá, galera Eu não deixaria de comprar esse carro aqui Pra comprar um popular Nunca, tá galera? Não deixa... Não deixaria mesmo não O que que tá fazendo aqui? Eu não deixaria nunca, galera Então eu prefiro ter o Cruze Do que um carro popular aí Que... Que não tem nada, né galera? Vamos falar bem a verdade Hoje com cinquenta e oito mil Você compra um cinquenta e nove mil Mob zero hoje Mas não tem nada, galera Nada, nada, nada Minha avó tem um Mob Você já gravou alguns conteúdos Com o Mob dela pra vocês E mano, o carro não tem nada, velho Não tem nada de diferencial assim Então... Pô, é triste, né? Olha a altura do Muriçoca Olha lá E aqui é o Muriçoca Só viu a cabeça do cara Mas é isso aí, família Tamo junto Mais um vídeo pra vocês Cruze desbloqueada aqui então No rolezinho na estrada E é nóis Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Nunca foi sorte, sempre foi Deus Solta o socão no like pra gente Se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês Né? Então Se vocês não quiserem perder nada Ativa o sininho de notificações aí Pra ficar por dentro De tudo que acontece Tá, galera? Ah, já descobri Tinha um jetão atrás de nós, galera Já descobri por que ele não podou nós Porque era Aspirado Ai, ai Aí é a disputa de manco, né, galera Aí é a disputa de manco É isso aí, família Até a próxima Fui Tchau Tchau